Samba Lelê Samba Lelê Samba Lelê Samba Lelê Samba Lelê Amarele, meu amor Eu já tenho o amor, que tem que ir embora, que tem que ir embora Hoje eu tenho o amor, que tem que ir embora, que tem que ir embora, que tem que ir embora Hoje eu tenho o amor, que tem que ir embora, que tem que ir embora, que tem que ir embora Transcrição e Legendas Pedro R. Legendas Pedro R.